Esse aqui é o jogo de RNG do Roblox, que basicamente eu tenho que clicar nesse botão aqui de baixo Que nem tem chance de vir aqui um normal, ou um de dois, um de dezesseis Que parece bom, mas na verdade é bem ruim, sabe? Porque pesquisando aqui o nome dá pra ver que o cara conseguiu um em dois milhões e novecentos e noventa e nove mil Então hoje eu quero conseguir a aura mais rara que eu consegui, literalmente melhor de todos, sabe? É, só que novamente, não parece que tem um jogador se brigando aqui do nada E ele disse ali o que? É, fica na sua pró ao contrário E pró ao contrário você diz, noob? Eu perguntei que noob, porque isso deu contrário de pró, sabe? Que nem ele disse muito mais cara Ele disse ali, o que você quis dizer com isso? Não, então né, do nada ele falou isso, muito mais cara É, e ele disse ali, você entendeu? Simplesmente saiu daqui, né? Tá bom Coitado do jogador, né? Fez nada demais Ele tá simplesmente sendo zoado aqui pelo jogador, né? Eu disse que ele te chamou de noob Não foi basicamente isso que aconteceu? É, e ele disse ali que é doido Não esquece que ele tá acreditando muito mais, mas cara Olha só, ele conseguiu aqui basicamente o Valentine, que é um em quinze Mas vendo aqui essa parte, galera, tem pessoas que conseguiram um em um milhão Isso aqui é bem raro Mas na verdade isso aqui é o que mais girou, sabe? Ah tá, entendi, tem aqui o de diário, né? Também aqui os mais raros, que, meu Deus, cara Isso aqui é simplesmente muito raro Então galera, vou tentar conseguir aqui o melhor de todos Comprando aqui o Game Pass e gastar aqui o máximo de Robux que eu consegui Pra conseguir o que é o melhor, sabe? E se você quiser jogar esse jogo do Roblox O nome dele é esse daqui, o NoRNG É só você vir na descrição e também nos comentários Que eu vou tá deixando aqui o link do jogo pra você jogar junto comigo Porque o jogo tá muito top, sabe? Mas galera, parece que ele tá girando aqui Ele conseguiu esse aqui, ó, de um em trezentos e cinquenta e seis Olha, isso ainda é muito bom não, tá? Pera, Gustavo é espanhol Eu perguntei quem fala espanhol só pra saber, tá ligado? É, tive que falar, fala espanhol Porque espanhol simplesmente dá hashtags Eu não sei nisso que é porquê, né? E ele disse ali, não Não, então por que o nome dele aqui tem espanhol? Eu não sei Mas galera, vou começar a girar aqui bem nessa parte Mas olha, percebe que aqui embaixo tem o Auto Roll E tem também aqui o Quick Roll É, Quick Roll Tá, eu não sei falar isso aqui direito não, tá? Não, deixa eu pesquisar aqui, galera Quick Roll Eu quero falar isso aqui direito, tá? Quick Roll Ah, tô ouvindo Quick Roll Quick Roll Ah, entendi, né? Mas galera, deixa eu ver aqui O nome do jogo sabe que é exatamente esse Vou colocar aqui também pra ver se eu falo direito Unknown RNG Vou comprar aqui esse Game Pass que eu acho que eu já tenho Tá, eu não tenho, mas é bem barato Olha, 99 Robux Impressionou, tá? Pensei que ia ser uns 500, mas não foi bem barato Galera, eu comprei isso aqui Basicamente vou começar a girar aqui Que nem doido, né? Olha, veio o Flare Tá vindo aqui um monte de coisa Não, interessante, sabe? Ó, veio um No Não, um Common Ou seja, em comum Que é só um normal, sabe? Nada de mais Steam Uxfi Eu conheci esse nome, tá, véi? Eu conheci esse nome de outra coisa É basicamente o aplicativo de jogos do Fora do Roblox, né? Na verdade, no PC, né? Ele disse que ele conseguiu algo bom Tuito, acho que dá pra perceber que... Não, tá? Não consegui nada de mais Parece que aquele jogador tá voltando aqui Bem nessa parte, muito mais, cara É, ele voltou exatamente aqui Ele disse que ele saiu daqui É, só que... Ele que saiu daqui Tá, eu não entendi essa não, tá? Tuito, mas ele conseguiu aqui o nerd Meu Deus Um em... 150 mais 3 É, 153 Cara, ele conseguiu aqui o muito raro Que tem um efeito aqui muito doido Tipo, basicamente nerd, sabe? O Dora, isso daqui, viu? É, onde eu vou ele olhar pra mim? Eu, na verdade, não, tá? Mas ele mandou o emoji pensando Muito mais, cara De fato, tá fazendo aqui juízo A personagem, né? Não, Dora que tá saindo aqui umas contas Tipo, literalmente de um mais um Não como se fosse difícil, né? É, ele mandou emoji de nerd Tá bom, né? Mas, galera Deixa eu ver quem mais que tem aqui no jogo Não, porque aqui em cima tem esse botão de pasta Que é exatamente... Tá, acho que é o que eu já consegui, né? Não, tem isso aqui que eu já consegui Que doido Ué, que isso? Tá, isso aqui eu acho que eu consegui antes Porque pra você que não sabe Eu já joguei esse jogo aqui na beta Ó, aqui em cima tem escrito Tester exclusivo Ou seja, eu joguei esse jogo aqui na beta E basicamente eu ganhei esse... Esse item, sabe? Tá, isso aqui é diferenciado, tá? De fato Eu quero ver se os jogadores têm isso, né? Não, que eu tenho certeza que não tem, tá ligado? Ele diz ali Que, como é que tem isso? Doido, então, o jogo é aquele... Tipo, nem dá pra ver aqui E tem 3 mil pessoas jogando, mas, cara Quando ele tinha basicamente zero E tava até mesmo aí privado Ele tava jogando o jogo, sabe? Porque eu tenho contato aí com o dono do jogo Muito mais, cara Eu não vou mandar mensagem não, tá? Só mandei aqui um XD E é isso, né? Ele vai saber não Como é que eu vou conseguir Não, como é que eu consegui na verdade Mas, galera Tem essa parte aqui Bom, eu não sei muito bem Que é isso aqui não, tá? Ah, tá Basicamente ele mostra aqui Como é que é cada... Cada coisa que eu consegui Muito mais Não, tem esse aqui que é o Flark Olha, é bem interessante Mas, galera Deixa eu sair daqui dessa parte Eu vou tirar isso daqui, galera Porque parece que ele não tem, tipo Não, ele não tem basicamente Uma raridade específica Ele é só pra pessoas que basicamente Tem tester, sabe? Só basicamente tester Muito mais Olha, tem aqui os emblemas aqui Olha, esse que eu quero É, já peguei na verdade Tem esse aqui que é basicamente As missões Configurações Ó, tem Game Passes, galera Tem o VIP Tem muita coisa que eu vou querer comprar aqui Ué, Aura Display 2 Ah, dá pra equipar aqui Várias auras se eu quiser, tá? Olha, interessante Ele disse ali Vou pegar o melhor Não vai nessa, doido O que é isso? Não que eu meteu a hora aqui do nada Meu Deus, cara É, até o jogador disse ali que Doido, então Do nada que eu meteu a hora aqui gigante Tá vendo, o jogo tá cheio de eventos aí Eu vivo do nada aqui Até acontece muito mais, cara O jogador tá olhando aqui Sem entender o que aconteceu Mas, cara Tem umas coisas aqui interessantes Tipo Isso aqui, sabe? Que é basicamente um Starberry Tá, Estrela do Mar Eu peguei aqui Eu acho que é Estrela do Mar, né? Eu não sei Tem uma seta aqui Tá me levando aqui na frente Muito mais Que é pra seguir bem essa parte do Roblox Não, eu tô vindo aqui pra ver O que que é, sabe? É, parece que o jogador ainda tá meio mal Ele trocou aqui ao vivo E pegou isso daqui, sabe? Que é o Daisy É, que ele tá tonto Meu Deus, cara Ele mandou aqui emoji chorando, véi A situação dele Não tá muito boa, não, tá? Até te falar aqui com ele Uma nova aventura chegou aqui na Arcaia Arcaia, pra você que não sabe É o nome da cidade, tá? Eu perguntei aqui Que é você? Eu sou uma pessoa que não importa Eu só quero que você Desbloquear as auras Em Arcaia E muito mais, cara Mas, galera, vou só esquipar aqui, ó Clicar aqui em como Que é você E vai continuando, tá ligado? Vou só seguir aqui Muito mais Gire dez vezes Que nem você vai vir aqui de novo Pra falar comigo Tá, entendi, sabe? É pra girar aqui dez vezes, galera Vou começar a girar Vem basicamente o normal Olha, girar aqui de novo É, vem o normal de novo, né? A situação não tá muito boa, não Vem o normal, cara Só tá vindo aqui normal, sabe? Olha, binário E também vem aqui o normal, né? É, eu não tô com muita sorte, não Mas, galera Meu Deus, peguei o Sleep Tá, vou ter que pegar esse daqui, sabe? Que eu tô dormindo aqui no meio do nada Não do nada eu tô dormindo aqui É um top dez efeitos Que até eu tenho medo, tá ligado? Eu tô tentando aqui girar dez pra Pra ver o que vai ver É, parece que o jogador tá vindo aqui do nada Vamos parar falar alguma coisa Muito mais Ele tá rindo aqui que nem doido Mas, galera Eu percebi que aqui dá pra plantar as coisas Olha só Dá pra plantar aqui Mas não tem nada Que nem dá pra ver na direita Eu não tenho sementes Ou seja Acho que tem que comparar aqui com o jogador Que já já eu vou, sabe? Primeiro falar aqui com esse daqui, sabe? Vamos parar ver aqui o que ele quer Muito mais Ah, tá, basicamente ele me disse aqui Que eu vou ter que pescar É, tá bom, né? Tem que fazer missão aqui Muito mais pescar, né? Pera, não é que não Tá, eu tenho que vir aqui do outro lado Bem nessa parte do Roblox Tem como correr aqui Muito mais Tem como fazer muita coisa doida Mas, hein, como é que pesca? Ah, tem aqui um botão, ó Tem que apertar aqui a letra E Que nem eu começo a pescar E muito mais Eu só pesco aqui no meio da água Então certo eu serei aí na superfície Mas, ok, né? Ah, tô vindo aqui, doido, ó Tem aqui basicamente as raridades Eu vou vir aqui um 1 em 7 É metal, né? 1 em 40 Olha, já é melhor, tá? Esse aqui parece o Nemo Parece que é lá do Nemo, né? Que eu esqueci o nome Aquele azul, muito mais Cara, olha Veio basicamente o I10 É um rato Nossa, que coisa boa Nossa, eu tô pegando aqui os Os esquisitos, né? Só isso Mas, galera, tem como comprar aqui Basicamente sorte que Eu não sei se eu compro ou não, tá? Não sei se eu vou pescar muito tempo não, cara Acho que eu só vou pescar aqui Muito mais Que isso, né? Basicamente Vou voltar aqui pra ver o que demais Que eles querem Mas, galera, quer saber? Eu vou deixar aqui meu personagem pescando Porque a missão diz que Eu tenho que pescar, né? Ah, tá, tem que pescar 15 vezes Que nem dá pra ver aqui na esquerda Eu pesquei 6 É, eu tenho que pescar aqui mais 9 vezes aqui no Roblox Galera, quer um meteoro? Meu Deus, cara Quer um meteoro do nada nessa parte Que simplesmente vem aqui essa coisa Que, olha, como de costume Eu vou pegar, tá? Olha, peguei aqui basicamente Uma estrela do mar É, ele tá bravo aqui, né? Que eu peguei muito mais, cara Não, eu simplesmente peguei, tá ligado? Aí o outro ali tá pegando ali os De hacker, né? Eu tô vendo que ele pegou o binário Que é basicamente código binário, sabe? De novo, os dois estão brigando Vou deixar os dois aí atrás aqui, galera Vou ter que voltar aqui a pescar, né? Pescar aqui em primeira pessoa É muito mais... Ah, dá pra pescar, da hora Olha, tá vindo aqui os peixes E simplesmente falta aqui só... Só 5, né? Ah, na verdade faltava 6 Agora falta 5 Não, agora que eu tô percebendo Que eu tô com uma... Esse travesseiro aqui na... Na minha boca, né? Não, o que aconteceu, né? Meu Deus, cara Eu acho que é porque era pra eu tá dormindo Mas não tô, né? Tecnicamente eu tô dormindo Mas não tô ao mesmo tempo Eu tô piscando aqui Tá vindo aqui umas coisas interessantes Muito mais, mas... Nada demais não, tá? Vem só coisas normais Eu tô pescando aqui durante... 2 minutos Olha, até que é bastante, tá? Não, pra pescar aí, tipo... 15 peixes, 10 minutos Não, 2 na verdade É muita coisa, sabe? Olha, eu percebi que tá escrito aqui... É... Dica Ganhei 0,05 de sorte a cada 30 minutos Tem que pescar muito mesmo Pra conseguir que sorte, sabe? Mas, galera Tô voltando aqui Pra ver essa parte do Roblox Muito mais, cara Pra ver aqui se vou conseguir a missão, né? É bom trabalho Enquanto você esteve fora Meu amigo Léo, ele parou aqui Ele precisa de ajuda com o óculos dele Não, é isso que eu entendi, né? Eu li bem rápido ali Mas é isso que eu entendi Eu tô doente e cansado de tudo Tá, escreve aqui Whatever Tanto faz Ele disse que... Ele mandou eu ser mais educado Que isso, cara? Tá, tá muito difícil de ver Desde que eu perdi meu óculos Ah, você consegue achar meu óculos? Praticamente eu sou cego sem ele Eu perdi ele perto de uma montanha Perto da... Da ponte Tá, tá bom Vou lá ver, doido Vamos te ajudar aí muito mais Enquanto isso eles estão brigando aqui Mas, cara Olha, uma montanha perto da ponte Eu tenho certeza que é essa daqui, sabe? Tá, como é que tira aqui a vara de pesca? Eu não sei Essa vara aqui de pesca Simplesmente não sai, tá ligado? Não tá aqui atrás Muito mais, mas, cara Olha, perto da ponte Bom, só tem uma ponte aqui no jogo Que é exatamente essa Então, galera Vou ter que achar um óculos aqui Que eu não sei muito bem onde é que tá, não Olha, talvez aqui nessas partes Eu vou ter que ver aqui tudo Que talvez esteja aqui em qualquer local, sabe? Talvez nesse daqui Ou talvez esteja aqui em cima, né? Não sei E, galera Dá pra subir aqui em cima E ver aqui tudo muito mais, cara Pera, o que que é isso? Não tem uma coisa aqui bem nessa parte Que é uma abóbora É pequena, eu não sou bobo Mas, galera Nenhum sinal de óculos Não, na verdade Eu tô vendo aqui uma coisa Essa aqui verde, ó Tá vendo? Tá bem esquisito Bem nessa parte do Roblox E tem um jogador aqui também Muito mais, cara Que eu não sei muito bem O que ele quer não, tá? Mas, galera Eu vou subindo aqui nessa parte Muito mais pra pegar aqui De volta o óculos dele E aí, peguei, né? E doido, que é você? Até o Joseph que é arqueológico Mas, galera É o seguinte Eu tô vindo aqui O jogador tá voltando enquanto isso Deve tá fazendo missão, né? Olha, pegar aqui a abóbora Bem nessa parte Eu vou entregar aqui o óculos pra ele Do jeito que ele pediu, sabe? É isso aí, doido Peguei muito mais Olha, disse que eu sou muito útil E vem Acabei de completar aqui a missão dele, sabe? Ou seja Cara, eu não sei muito bem o que o game não, tá? Vindo aqui, basicamente, essa parte Bom, aqui, ó Fiz aqui essa missão Não foi isso daqui não, tá? Ué, não apareceu que missão que eu fiz não, tá, galera? Esquisito, mas doido Fala aqui com ele de novo Ah, tá, valeu Me ajudou muito mais Eu tenho uma outra coisa muito importante pra você fazer Vai falar com o Nick Ele vai te ajudar Não vou não, tá? Hoje eu não quero, doido Hoje eu tô... Eu tô de mal, tá? Vou ficar girando aqui Pra ver se vem alguma coisa interessante, sabe? Olha, vê, esse que eu não quero Vem também o Flark Não parece bom, não, tá ligado? Galera, eu quero o melhor que tem aqui no jogo, sabe? Porque esse daqui não parece muito bom, não, tá? Galera, mas eu tô vendo o jogador aqui que ele conseguiu um Que aparentemente é de fogo, sabe? Tá, isso daí é diferenciado De fato, diferente Mas, galera, só tá vindo aqui coisa ruim, sabe? Vem o Valentine, que é normal, né? Vem o Flair Não só coisa normal, sabe? Flair Não, Valentine, na verdade Cara, a minha situação não tá muito boa, não, tá? Sério mesmo? Galera, mas eu fiz uma opção bem boa Que é exatamente essa daqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos alta equipe Que se vier algo acima de 100 Eu vou basicamente equipar automaticamente Eu quero que ele gire aqui automaticamente Mas não vai, sabe? Toda vez que eu tenho que clicar aqui em skip Muito mais A não ser que eu faça aqui alguma configuração, sabe? Aí, consegui, né? Doido, eu vou basicamente esse daqui E que nem dá pra ver aqui embaixo, galera Ele tá equipando aqui automaticamente Muito mais Pulando aqui automaticamente Por causa aqui dessa configuração que eu fiz Que eu coloquei aqui skip em 50 Ou seja, ele só vai basicamente não Esquipar coisas acima de 50 Aí tem que swap Que eu não sei muito bem que é swap, não, tá? Meu Deus, que isso? Aconteceu uma coisa muito doida Meu Deus, consegui aqui 1 e 200 Mas que é doido demais Mas quem diria que eu consegui isso no Roblox? Galera, vou ter que mostrar isso aqui pros jogadores Pra eles verem isso daqui, sabe? Eu disse que, olha o que eu peguei Não, simplesmente insano Ele dizia aí, silêncio Eu tô uma batalha contra ele Pra ver quem pega melhor aura Vem, é sério? Ele tá uma batalha contra aquele jogador Quem pega melhor aura? Olha, tá bom, né? Não, pera, tem um botão aqui embaixo chamado Z Ah, tá, eu fico mais veloz Nossa, que doido, né? Dá pra pegar aqui as coisas Muito mais, cara Pega aqui tudo que eu quiser, mas, cara Tá, vou tirar basicamente essa seta Aí, tirei, né? Perfeito Galera, mas isso aqui é muito doido, né? E vem, o jogador tá girando aqui, mas Olha, eu vi nada demais Não, tá, até esse momento aqui tá Acho que normal, né? Eu depois vou tá ali pra ver se o jogador conseguiu alguma coisa, sabe? Mas parece que eles tão girando Eu acho que eles tão, né? Aqui nós temos todas as minhas auras Que vem Ah, tá, ele salva aqui muito mais Que é muito bom Então, galera, vou continuar girando Porque, pelo que eu percebi Ele salva aqui muito mais Que é muito bom Vou começar aqui muito mais Até vir aqui alguma coisa interessante Olha, aqui nem dá pra ver Que embaixo ele tá girando aqui automático E tá simplesmente insano, né? Não foi muito bom ter descobrido Aqui essas configurações Porque basicamente me salvou aqui Muito mais Eu posso ficar aqui, tipo, offline Que ele vai girar automaticamente É, eu consegui aqui o force field Tá, isso aqui é insano Tá vendo, velho? Não, simplesmente o force field Galera, tem um choque que eu vou esquivar, né? Tanto faz Mas que isso? Nossa, que eu me dou aqui ao vivo Galera, dessa vez não pra gravar aqui Dá pra ver nada em primeira pessoa Mas doido, olha só que Que doido, né? Caiu uma coisa aqui do nada Bem nessa parte E, velho, deixa eu ver o que é isso aqui Olha, veio o jackpot Que é basicamente coisas de Que é quando você ganha alguma coisa Tipo Que tem chances raras de acontecer, sabe? Tá, galera, isso aqui é da hora, viu? Eu tô avançando aqui Mas os jogadores também estão Como é que é? Aí ele conseguiu aqui o stars Que é simplesmente 1 em 333 Vem, isso tem muita coisa Aí ele disse ali, tome Tá vendo, velho? Simplesmente Quanto mais eles ficam bem no jogo Mais eles ficam aqui desumildes, sabe? Aí parece que o outro ali Também conseguiu alguma coisa Tanto que ele tá voltando aqui Muito mais Parece que o outro aqui Ele venceu, sabe? Aí ele disse ali, noob Só que ele tem aqui 1 em 333 E o outro aqui tem 1 em 100, sabe? Galera, veio aqui o health de novo Que não vou querer não Galera, vou ter que reconfigurar o jogo Porque, olha só Vou querer que basicamente ele skip Ele deixar aqui em 0, né? Tanto faz Equipar, automaticamente Vem, vou deixar aqui em 777 Porque eu quero só os melhores, tá? Aí, perfeito, né? Galera, veio esse daqui É, só que na verdade Ele tá avisando aqui de tudo, né? Tá, mudei aqui esse outro Pra 777 Que vai ser melhor, tá? Ó, agora Ele vai girar aqui automaticamente Muito mais Que é muito melhor, né? Mas, galera Se você quiser jogar esse jogo do Roblox É só pesquisar esse nome aqui Ou ir na descrição E também nos comentários Que eu vou estar deixando o link E usa aqui esses códigos Que, véi, são todos os códigos Que tão funcionando Tem esse aqui 2 mil likes Com essa coisa aqui no final, tá? Não se esqueça Vem aqui no jogo Clica aqui embaixo em códigos E basicamente usa aqui, sabe?